Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer um vídeo muito, muito legal. Um vídeo do amigo Evaristo de Miranda. Ele é chefe de monitoramento da Embrapa. Ele chegou a fazer uma entrevista aqui comigo no canal, junto com o professor Ricardo. Só que o áudio dele não ficou muito bom e eu ainda estou tentando recuperar esse áudio, tá? Eu vou conseguir recuperar, só que como eu não tenho habilidade muito grande de edição, mas eu vou conseguir, tá? E eu vou postar esse vídeo na íntegra aqui para vocês. Mas para trazer o assunto, ele deu uma palestra que foi um outro show, uma aula do professor Evaristo. E eu vou trazer aqui para vocês e eu espero que vocês gostem, curtam bastante. Se você não for inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e não esqueça de mandar os recadinhos. Fique sempre atento lá na comunidade do canal, na qual eu vou sempre postos quando terão lives e assuntos interessantes, tá? Ah, não se esqueça também, ajude bastante, compartilhe esse vídeo. Ajude o canal a crescer, tá? É um trabalho que eu faço de divulgação no meu tempo livre e não faço mais o que eu gosto, tá certo? Por favor, fiquem com o vídeo, aquele abraço, até a próxima. Bom dia a todos. Agradeço os organizadores por essa oportunidade. Por me dar também a oportunidade de estar com o doutor Renato Stefanes, que eu trabalhei no Ministério de forma muito produtiva naquele tempo, não é? E um pouco que eu vou apresentar aqui foram temas que a gente começou a desbravar lá naquela época, né? Eu sou, sabe que a Embrapa tem chefe, que nem índio, assim, então o Centro de Pesquisa da Embrapa tem chefe. Eu sou chefe da Embrapa Territorial, que fica em Campinas, que é esse prédio que vocês estão vendo aí, e que se dedica, não estuda boi, não estuda árvore, não estuda floresta, não estuda semente, nem máquina, a gente estuda o território, usa a ocupação das terras no Brasil, logística. Já teve um colega meu que apresentou ontem, a parte da macrologística. Eu vou percorrer um pouco em cima do mote desse painel, essa dimensão dentro da agricultura brasileira. Falar de agricultura brasileira, se alguém disser para os senhores que ele está a par da agricultura brasileira, é que a pessoa terminou de estudar ontem à noite, tarde da noite, né? Se for a semana passada, já está desatualizado, porque a agricultura já desativou o pivô, já fez outra coisa. Então, nós temos uma coisa extremamente dinâmica. Essa aqui é uma imagem que eu costumo sempre apresentar, que é uma região que eu monitoro há muito tempo, isso aqui é o oeste da Bahia, vocês estão vendo aqui em verde, é pastagem extensiva, pastagem extensiva. Em vermelho, estava começando a produção de grãos, milho e soja, são os áreas de campo de soja, e aqui tinha um pivô de irrigação, não sei se dá para ver aí, roxo, e aqui mais seis pivôs de irrigação. Isso é 1990. Isso aqui é 2000. Isso aqui é 2010, né? Isso aqui é 2015. Tanto que já faz dois anos que o Nordeste ultrapassou o Sudeste em produção de alimento. Eles já passaram de 20 milhões de toneladas, e nós estamos com 18 aqui, batendo em 20 e tal, né? Desde o século XIX, não acontecia do Nordeste produzir mais alimento que o Sudeste. Isso se deve a essas regiões, né? Que mecanizaram o Sul do Maranhão, do Piauí, do Oeste Baiano. Então, é uma realidade muito dinâmica essa da agricultura. Claro que deu essa dimensão conhecida da agricultura brasileira, de liderança mundial, né? Tanto na produção como na exportação de diversos produtos agrícolas. E isso também tem o lado econômico, porque se a gente... Não adianta produzir muito se você produz caro, né? Nosso arroz tem que ser mais barato que o da Tailândia, a nossa soja tem que ser competitiva. Não é só produzir volume, você tem que produzir barato. Para competir, né? E isso a agricultura brasileira está fazendo. Agora, a agricultura brasileira está ajudando o país. Vocês sabem, todo mundo já aqui nesse evento mesmo evocou. Essa imagem do Jornal de Minas, ela virou um meme aí, né? Agricultura tirando o Brasil da lama, né? Fazendo o país voltar a crescer. E a gente sabe o papel que ela tem tido. Nosso centro, nós trabalhamos com três realidades que vão me permitir aqui de falar rapidamente sobre essa dimensão da proteção, da preservação, e da produção. É a questão da atribuição de terra. Deixe-me desligar aqui o meu celular, que eu esqueci de desligar, né? E pronto. Atribuição de terra, ocupação de terra e uso das terras. Agora mesmo estava tendo um debate que tocou em vários aspectos disso. São dimensões parecidas, mas elas não são confundíveis. Os agrônomos insistem muito nelas, com razão. Uma coisa é a atribuição de terra, outra coisa é a ocupação, outra coisa é o uso. Eu vou, então, percorrer rapidamente aqui, talvez cinco minutos com cada uma, para a gente dar uma ideia da situação nacional, e é produto dos trabalhos das equipes lá da Embrapa Territorial. A atribuição de terra é o seguinte, o Estado brasileiro atribui terra. Você tem uma fazenda produtiva, tudo, mas ele pode decidir que vai para a reforma agrária. Acabou, vai, ele faz um decreto e acabou. Você pode reclamar, atedear o valor, está desapropriado. Se você quiser ampliar um parque nacional, ele amplia. Então, o Brasil, que era grande, ficou pequeno, porque tem muita terra atribuída no Brasil. Em primeiro lugar, nós temos atualmente 1.871 unidades de conservação no Brasil. Se você perguntar qual é a unidade, é essa, aquela, lá na Embrapa a gente tem o banco de dados de cada uma, quando foi criada, etc. Isso é no sentido da ONU, Lato Censo de Unidade de Conservação, incluindo APAS. Áreas indígenas, terras indígenas, tem exatamente 600 redondinhas agora, 14% do Brasil, a mesma coisa. Se você perguntar lá na Embrapa o que é essa área indígena aqui, nós vamos dizer qual é a etnia, se está homologada, se não está. Então, a gente mantém esse banco de dados. Quando você junta a área de unidade de conservação com o índio, dá o que a ONU chama de áreas protegidas. Então, isso é um banco de dados que tem na UNEP, está disponível, está disponível na UCN, também em Genebra, são as áreas protegidas dos países. Quais são as áreas protegidas da Rússia? São os parques nacionais da Rússia, mais as áreas dos índios deles lá, os kirquis e os lapões, não sei o quê. Quais são as áreas protegidas do Canadá? Os parques nacionais do Canadá, mais os territórios das populações tradicionais, dos índios deles lá, os inuites, os esquimostras, é assim no mundo inteiro. Então, o Brasil tem sobreposição entre índio e parque. No total, 30% do Brasil é área protegida, cadastrada, mapeada, definida, pronto, consagrada. Isso está fora da produção. O Brasil já começa a ficar também da Argentina, quando você tira isso. É muito, é pouco? Não sei. Só tem no mundo 10 países que têm mais de 2 milhões de quilômetros. Não tem muito país grande no mundo. O Brasil é um deles, mas só tem 10 com mais de 2 milhões de quilômetros. Então, quanto que esses países protegem? Eu baixei os dados lá desses países, eles protegem 10% do seu território. Nós protegemos 30%. Eu não sei se é muito, se é pouco, 30%. Mas é o campeão em termos absolutos e em termos relativos. Não sei se é muito, mas apanhar dizendo que o Brasil não protege suas florestas, ser acusado de não proteger a sua vegetação nativa, é um absurdo, porque é um país que protege três vezes mais do que os outros países. E o que os Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, o que eles protegem? Eles protegem o deserto de Sonora, o deserto de Mojave, o deserto da Mongólia, o deserto da Austrália, pode ver aqui nas imagens. Nós temos o shapefile. Por exemplo, olha aqui a Argélia. Ela protege 7,5% do seu território. É o deserto do Tenerê, o pior local. Eu fiz meu doutorado no Níger, é uma região que eu conheço. O deserto do Tenerê é o pior local do Saara. Para ir lá, você tem que ter 5, 6 Land Rovers, senão não é autorizado entrar lá. Essa é a área protegida da Argélia. Então, está bom. Você fala, a Argélia protege? Protege. Está lá, 7,5% do território. O que ela protege? Bom, o Tenerê. Então, o Brasil protege áreas que têm potencial. Uma vez eu estava lá no Vale da Morte, eu perguntei para o americano lá, e aqui tem problema de invasão de parque? Porque no Brasil tem, porque tem madeira, tem minério, tem garimpo. É difícil manter a área. Eu falei, não, aqui também tem um problema no Vale da Morte. Eu falei, nossa, está vendo? Eu já estava falando besteira, dizendo que eles não têm problema. Vocês têm problema de invasão? Eu falei, tem. Quem invade aqui? Não, os motocross, vêm fazer cross aqui sem autorização. Eu falei, está bom. Para nós lá no Brasil, já estou trocando. A área protegida do Brasil equivale a 15 países da União Europeia. Esse é o tamanho da área protegida do Brasil, e é um mapa que a gente tem que mostrar para os europeus. Que, normalmente, eles planejam o que não executam e depois avaliam o que não fizeram. É o que eles fazem com o Brasil o tempo todo. As UNGs, um monte de gente. A União Europeia. O ministro Reino sabe o quanto a gente enfrentou essa pedreira. Então, isso é o que a gente protege no Brasil. Essa é a área protegida do Brasil. Por que a gente protege tanto? Por um monte de razões. Mas também por razões como essa. Esse movimento, que talvez tem gente aqui que conhece, se não, vale a pena entrar na internet e procurar Farmer here for us there, esse aqui é um documento de 80 páginas. O que eles dizem nesse documento? Eles dizem o seguinte. Nos próximos 20, 30 anos, vai ter um mercado adicional de alimentos no mundo, adicional, de 40 bilhões de dólares. É os Estados Unidos que tem que ficar com esse mercado. Os agricultores dos Estados Unidos. O único país que pode pegar grande parte desse mercado da gente é o Brasil. Então, ao invés de dar subsídio para nós, está escrito aqui, ao invés de me dar subsídio, dê dinheiro para as ONG no Brasil impedir a expansão da agricultura brasileira. Isso está dito lá. Bom, não é uma... Não é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Não. Pega lá, entra no site. É financiado pela União dos Produtores de Milho dos Estados Unidos. Isso aqui é um pôster que saiu agora. Want to protect farm and ranch here? Protect forests there. Agora, eu acho que o americano está certo. Vocês bateram o pão para elogiar eles. Eles estão protegendo a agricultura deles. Eles estão no papel deles. Agora, tem gente aqui que está trabalhando também para isso. Aí já é um problema mais delicado. Enfim, além disso, o Estado atribui terra para a reforma agrária. Nós temos hoje no Brasil quase 9.500 assentamentos que detêm uma área de 88 milhões e meio de hectares. Quer dizer, é uma vez e meia a área da produção de grãos do Brasil. Esses 240 milhões de toneladas, a gente produz uma área que é muito menor que essa. 10% do Brasil está na mão do INCRA e institutos correlatos em alguns estados. Quer dizer, é um terra-bras. Tem eletro-bras, tem a avi-bras, tem o terra-bras. O INCRA é o maior latifúndio do país. 10% do país. Se você tirar aqueles 30% que não pode usar, na realidade, o INCRA tem quase 20% do Brasil que está na mão do INCRA. Será que falta terra para a reforma agrária? Pode ser que falte ainda em algum lugar, mas nós já demos bastante terra. Vocês não acham? 20% do Brasil não está de bom tamanho? Os grãos, nós estamos com... Isso é uma vez e meia a quase área de grãos. Nós atribuímos terra para quilombo. Eu lembro na Constituinte que eles diziam que era de 8 a 12. Um quilombo em trombetas, outro não sei onde. Bom, é 296 já, quase 3 milhões de hectares. Então, o Brasil, nos últimos 15 anos, ficou desse jeito. Tudo isso é área legalmente atribuída pelo Estado. Tente construir uma ferrovia. Vamos visualizar tudo isso em uma coisa única. Não, a escolha da cor é mera coincidência. Não tem nada. Então, quando a gente olha, nós temos hoje 12.500 terras legalmente atribuídas. É bom já ir se acostumando. Então, 37% do país está legalmente atribuído. Tente fazer uma rodovia aí. Ah, mas aqui pode fazer agricultura no branco. Pode, vai de helicóptero, planta de helicóptero, sai de helicóptero. Essa situação. Então, eu não queria gastar mais tempo nisso, que já estou ultrapassando aqui o que eu previ. Essa situação das áreas legalmente atribuídas. Está bom? Não, não está. O pessoal quer mais unidade de conservação, o índio quer mais terra, a reforma agrária quer mais terra, os que vão bater mais terra. Uma vez eu fizemos uma reunião com o presidente do Brasil, o ministro deve lembrar. Não, mas é legítimo o índio. Eu falei, não, é legítimo. O problema não é legitimidade. Não cabe. Não cabe. Eles estão querendo seis milhões de quilômetros a mais. Eu dei uma sugestão até lá, talvez o ministro lembre. Falei, olha, o presidente, deixa eu anexar o Uruguai, a Argentina e a Bolívia. Paraguai não, porque eles estão indo tão bem. Você deixa, já teve problema no passado, melhor deixar. Vai dar os seis milhões, aí pronto, atende todo mundo, porque não cabe no país. Então, isso é atribuição de terra. Um país que atribui 30% do seu território para proteção. Só que existe uma outra coisa chamada preservação, que foi falada agora, foi evocada agora, inclusive, na conclusão do painel. É que a área que poderia ocupar, na realidade, não pode. Se você olhar aqui, vamos voltar aqui, o governador do Amapá, ele só anda nesse cinza aqui. No vermelho, ele não entra. Ele não entra. O governador do Amapá não entra, porque é parque nacional, depende do semi-bio, é área indígena, precisa autorização da FUNAI. Então, ele só anda dentro desse cinzinho aqui. Para desenvolver o Estado, ele tem esse cinza, Roraima tem isso. Só que nessa área tem que ter 80% de reserva legal. Porque, como o Estado não está quase protegido, é importante que a agricultura preserve 80% da área que sobrou. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui no Acre, em Rondônia, etc. Então, é disso que nós vamos falar agora. A gente não sabia quanto que os agricultores preservavam mesmo. A gente tinha os dados do censo, mas, no censo, a pessoa chega lá e pergunta quantos você tem aí? Mil hectares. Quanto tem de floresta? 200. Quantos boi você tem? 40. Não é possível, estou vendo um rebanho lá de 2 mil. Ah, mas é para falar vaca também? Bezerra? O senhor falou boi, não é? Então, é subestimado. O senhor vê agora no censo. Pode ver, está dando 1 milhão e 750. Está dando 175 milhão. E o Ministério acho que tem 220. Então, é um negócio meio complexo. Bom, ele ressuscitou, está vendo? Isso aqui acontece. O resultado é que, com o Cadastro Ambiental Rural, nós agora sabemos qual é a contribuição dos agricultores à preservação do meio ambiente. Todos os produtores foram obrigados a fazer o CAR. Não foram? Se tiver produtor aqui, não fizeram o CAR? Obrigado. O maior trabalho escravo da história do Brasil. Quer dizer, 5 milhões de pessoas obrigadas, sem ganhar nada, a fazer esse trabalho, sob coação, sob ameaça de perda de crédito, tudo, coagidos, sem EPI adequada. Imagina, não tem nem energia elétrica, tem que baixar uma imagem satélite, delimitar. Fez a alegria de um monte de empresa picareta de geoprocessamento que ganhou dinheiro de monte em cima dos agricultores, fazendo um CAR vagabundo, pondo um monte de ônus para os agricultores, que não era para pôr. Isso sendo, eles fizeram. 4 milhões 845 mil agricultores tinham feito o CAR. E lá na Embrapa, nós decidimos baixar esses dados, todos. Então, hoje os dados do CAR estão no Ministério do Meio Ambiente, mas estão também na Embrapa. Quando eu perguntei para os meus PH deuses se a gente podia baixar os dados, eles falaram que não, que era muito difícil, porque para cada propriedade que você vai baixar, tem que pôr o CPF, o seu e-mail, e quase impossível, muito difícil. Depois virei para a meninada de TI e perguntei, vocês acham difícil? Eles falaram, é muito difícil. É difícil, é difícil. Pelo menos umas duas horas, até fazer o robô. Então, em oito dias, a gente baixou tudo e está lá na Embrapa, está aberto o público. Enfim, então nós sabemos, nós pudemos, então, aqui estão vendo uma imagem de São Paulo, o que está em verde é as áreas de APP. A gente imaginava que os agricultores iam ter coisa muito separada, uma matinha aqui, acolá, tudo assim segmentado. Não, a gente viu na imagem que tudo conectava. Quando se tira os limites das propriedades em verde, claro, é o que os agricultores preservam, dedicam à preservação, você vê todas as APPs se conectando, se conectando com áreas de reserva legal, isso é São Paulo, o lugar que mais desmata, desmatou no Brasil. Aí você vai indo aqui para o Rio Pardo, por exemplo, vai aumentando a largura das APPs, e aí a gente foi indo, processando, processando dados, até ver toda a área preservada pelos agricultores no estado de São Paulo, que é 4 milhões de hectares, e que dá 22% dos imóveis rurais. Quando em São Paulo, eles deveriam ter uns 10%, porque eles desmataram tudo no século XIX, entendeu? Começo do século XX. Mas 22% da área dos imóveis está preservada dentro das propriedades. E a gente foi indo, até uma experiência metafísica para mim, minha carreira na Embrapa é antes do carro e depois do carro, porque a gente viu o Brasil, está vendo? Tudo isso aqui, com 10 metros de detalhe, nós temos isso na Embrapa, eu posso, se tivesse um computador, ir fazendo zoom até chegar em cada imóvel, dos quase 5 milhões, com 10 metros de detalhe, todas as áreas que os agricultores, pecuaristas, etc., seringalistas, estão dedicando ao meio ambiente. Bem, o total disso, 218 milhões de hectares. Vocês entram no site da Embrapa, tem lá os dados por região, por estado, por micro região, tem os mapas, tem tudo lá. Isso é metade da área dos imóveis brasileiros. Então, o agricultor brasileiro é o único no mundo que cultiva metade. Todo agricultor tem uma propriedade rural, ele usa não sei quanto, no mundo inteiro. No Brasil, só metade. Na Amazônia, menos que metade, aqui no Sul, mais que metade, mas no país, todo isso. Dá 25,6% do território nacional, nacional, está preservado pelos produtores rurais. Ora, se eu preservo aqui, em Furquilhinha, vamos falar um lugar, ou em Não-Me-Toques, 300 hectares dos meus mil, aqueles 300 hectares têm um valor, não tem? Quanto custa a terra lá no município de Castro? Ah, o hectare custa tanto. Então, hectare para milho, para soja, para floresta. Então, nós temos essa base da Embrapa, e nós fomos calculando município por município, imóvel por imóvel, qual o valor patrimonial que o agricultor está imobilizando em prol do meio ambiente? Bem, o total deu 3 trilhões, cento e tantos bilhões. Então, eu pergunto para os senhores, qual categoria profissional no Brasil, bombeiro, jornalista, pesquisador, militar, dentista, médico, qual categoria profissional dedica do seu patrimônio pessoal, privado, imobiliza, 3 trilhões em prol do meio ambiente? Qual? Eu não conheço. E mais, essa é uma poupança que você é obrigado a pôr 100 mil, não remunera nada, não pode retirar, e ainda tem que pagar todo ano para manter a poupança. Porque, se pegar fogo, a culpa é sua, tem que fazer aceiro. Se o animal invadir, a culpa é sua, tem que manter cerca. Se vier e roubar madeira à noite, a culpa é sua, tem que pôr vigilância. Nós não terminamos ainda, mas estamos calculando o custo de manutenção dessas áreas anuais, e achamos que os agricultores estão desembolsando por ano e gastando do seu tempo, tudo com isso, quase 20 bilhões de reais. Então, quando você junta a área protegida, está claro, a área protegida, os parques e tal, com a área preservada, dá metade do Brasil. Metade do Brasil. Isso equivale a 28 países da Europa. Então, nós estamos protegendo e preservando uma área igual à União Europeia. Ainda cabem umas três Noruegas de sobra. Só por causa da Noruega andam falando besteira. Então, está aí. Agora, além disso, nós temos aqui, se vocês olharem aqui, está vendo esses brancos aqui? Isso aqui é terra devoluta. Rio Amazonas, água inundável. E ainda falta cadastrar um pouco de agricultor. Tem uma área militar grande aqui, o Cachimbo. São áreas que estão preservadas. Quando você junta tudo, dá 66,3% do Brasil dedicado à preservação da vegetação nativa e da biodiversidade. Por quê? Porque é o país mais rico do mundo. É um país que já resolveu todos os seus problemas de saneamento, de saúde, de infraestrutura. A Sanepar pode atestar aqui como o país já resolveu tudo. E aí, como nós temos um fundo soberano que as nações invejam, a maior renda per capita do planeta, a gente fala, vamos deixar 3 quartos para a turma ajudar o planeta. É normal. Dá 48 países e territórios da Europa, quando você junta tudo isso. É bom, porque já tem uns ucranianos mas, se tiver, a Ucrânia cabe dentro também disso aí. O Polaco, está todo mundo aí. Letônia, Estuânia e tal. Então, esse é o queijinho do Brasil que a gente chama de... Eu vou passar dois minutos, pós o meu tempo, rapidinho. Vocês autorizam dois minutos? para eu falar, bom, então, tá bom, o ministro. Tá bom. Ele falou, então. Quando a gente faz o queijinho do Brasil, dá isso. Um quarto do país preservado pelos produtores. Unidade de conservação integral, terra indígena, aquelas terras devolutas e não cadastradas, no total, 66%. A agricultura usa 30%. Só que, para a lavoura, 7,8%. A gente cultiva toda a produção de cana, toda a produção de cana, toda a produção de soja, de milho, de algodão, de fruta, 7,8% do território. É pouco, né? Então, esses são os números que vocês têm que sair com eles na cabeça daqui. A gente só cultiva toda essa produção agrícola, 7,8% do Brasil. Tem as pastagens, que uma parte até significativa é pastagem nativa, com vegetação nativa. Pantanal, pampa, catinga, etc. Então, não tem nenhuma categoria profissional que preserve mais o meio ambiente, dedique mais recursos a isso do que os produtores rurais brasileiros. Então, isso tem que ser conhecido, isso tem que ser dito. Eu estou feliz que agora, no voo que eu vim para cá, eu trouxe uma para deixar com o ministro Reynolds e com quem tem interesse. A revista de bordo da Azul, agora, no avião, está com essa matéria de uma página sobre o nosso trabalho da Embrapa Territorial e falando que os agricultores são os que mais preservam. Até que, enfim, alguma coisa começa... Então, para ser reconhecido, alguém falou de serviços ambientais antes, você precisa primeiro ser conhecido. Você precisa ser conhecido. O pessoal nem conhece. Como é que vai ser reconhecido se não é conhecido? O Brasil é assim. Quer ver como é que os Estados Unidos... Nós baixamos os dados dos Estados Unidos. Complicado, vamos trabalhar há quatro meses, porque, assim, morango, amendoim e tal. Olha como é que é os Estados Unidos. Assim. Os Estados Unidos preservam a 20 e os 80. E a gente, assim. Então, eu costumo dizer o seguinte, acho que vocês vão entender, é meio tupi-guaraní isso aqui. Nós somos assim porque nós somos assim. E eles são assim porque eles são assim. Certo? Concluindo, concluindo, muita gente disse que esse número nosso não era isso, cultivavam muito mais. Não é verdade. A NASA publicou agora, em dezembro, um estudo das áreas cultivadas do planeta. O planeta inteiro, com 30 metros, ela mediu áreas cultivadas, três anos, um trabalho para a FAO. E aí, lá deu, quanto tem de cultivado na Indonésia, na Grécia, na China, tudo. E deu o Brasil. A gente ficou meio apreensivo. Vamos ver o que a NASA vai falar. Quanto que a NASA deu? 7,6. Aí o ministro Blário publicou um artigo dizendo que a NASA acaba de confirmar os dados da Embrapa, com uma diferença de 0,2%, mas eu acho que a equipe do Dr. Evaristo é que está certa. Eu vou terminar aqui. A gente sabe até onde eles erram, mas está de bom tamanho. Deixa lá, 7,6. Está muito bom. Eu vou pular aqui, por causa do tempo, e queria ir para o final aqui. para mostrar duas coisas. Primeiro, esse gráfico que mostra essa história de pastagem degradada, não sei o quê. Eu não sei, preciso ser apresentado, porque estou com dificuldade de achá-las. Porque o que está acontecendo no Brasil é exatamente o contrário. A gente tinha 220 milhões de hectares de pastagem e foi caindo, 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 e nós estamos indo para 160 agora, em 2018. E a gente tinha 140 milhões de rebanho e agora estão indo para 220 milhões de cabeças. Então, como é que pode estar degradando pastagem com uma coisa dessa? Não, o que está acontecendo aqui, o que isso mostra é recuperação de pastagem, ganho de produtividade de pastagem, quer dizer, integração lavoura-pecuária, como foi falado, uma série de coisas que estão acontecendo. Então, é uma agricultura com muita tecnologia. Vou terminar o meu penúltimo slide fazendo uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre pensar e refletir? Qual a diferença entre pensar e refletir? Muita gente tem pensamento sobre a produção brasileira, sobre a agricultura. A mídia pensa, a Gisele Bündchen pensa, muita gente pensa coisas sobre a nossa agricultura. Eu tenho uma definição que eu acho que refletir é incomodar os pensamentos. Eu participo aqui em Curitiba, há mais de 20 anos do Instituto Ciência e Fé, e lá é um lugar que a gente reflete, por exemplo, gente muito qualificada da universidade, reflete. Então, esses dados são importantes para a gente divulgar para fazer as pessoas refletirem. Elas têm pensamento sobre a produção agropecuária brasileira, sobre a sustentabilidade da agricultura, frequentemente equivocados. Durante esse evento todo, vocês viram várias pessoas com informações relevantes para a agricultura. Eu trouxe aqui o segmento de proteção, preservação, vocês viram o uso da terra. Esse material que eu apresentei, esse encontro no livro meu, que aqui no Paraná tem andado bem, 50 tons de verde. Era o nome, é que o editor cortou 50 na última hora, fiquei, verdade? Mas como você vai tirar o negócio? Não, então... Ele existe em inglês também, Shades of Green, vocês encontram essas informações lá. É verdade, existe em inglês, e já esgotou, 7.500, vai ser a segunda edição aqui, a Tafaep daqui vai participar conosco. Aqui tem meu e-mail, eu agradeço a atenção e sempre respondo e-mail curto, não me peça, envia tudo o que você tem sobre agricultura na Amazônia. Aí não, mas assim, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.